Noemi com seu esposo, com seus filhos, tenta uma vida melhor, mas quando sai para outro povo estrangeiro, onde Deus fala que não era para estar, eles começaram a prosperar e começa a bater a dúvida, será que eu realmente ouvi a voz de Deus ou os profetas estava certo? Porque em Israel estava crise na época do juíze e eles prosperaram, formaram uma família, casaram com umas moabitas, seus filhos, só que começou a tudo dar errado de uma hora para outra e assim o inimigo faz na minha e na sua vida, a pessoa se afasta e fala estou muito bem, melhor fora da igreja, de dadismo, de fazer isso e aquilo outro, mas quando vir uma bola de neve, quando está muito longe do seu pai como filho próspero, começam as coisas a dar errado, começam a sofrer, começam a perder e não conseguem ter força, não conseguem voltar para o caminho e vai virando uma bola de neve e acha que é uma coisa fácil de se resolver. Quando Jesus vai até a casa de Pedro, vê a sogra de Pedro doente, febril, uma febre simples, mas Jesus foi lá e repreendeu a febre e ela foi curada e começou a servir. Então tem coisa na nossa vida que devemos resolver, não esperar gerar uma bola de neve, algo muito grande que não conseguirá se resolver. Noemi perde seus dois filhos e acabou, ela pensa em voltar. E quantos filhos, quantas pessoas são assim? Quantos filhos são ingratos que não querem apanhar, não querem ser corrigidos pelos pais, não querem levar uma chinelada, uma varada que livra do inferno, assim como diz a palavra? Mas apanha do bandido, apanha de um homem fora, apanha da sociedade, apanha das pessoas, mas não reconhece o seu erro, não dá valor às pessoas certas, à sua família, àqueles que te amam e não dá valor ao Criador do céu e da terra que morreu por nós, entregando o seu único filho para nos salvar e nos libertar de todo o cativeiro. E muitas das vezes voltamos como Noemi, chorando, amargurada, só que quando volta, quando entrega, quando reconhece, porque as lutas, o que a gente planta e estamos colhendo não é para a nossa morte, é mais para a gente dar valor no Criador, na nossa família, em pessoas ao nosso redor e nas coisas boas que o Senhor tem para a nossa vida. Então não importa como está a sua situação, larga esse erro, larga esse pecado, volta para Jesus, volta para a sua casa, para a tua família que te ama e dependa somente do Senhor e honra a tua casa, a tua família, que eu te garanto que a palavra de Deus é verdadeira, pura para aqueles que confiam e acreditam, você prolongará o seu dia na terra, porque quando tu obedece o teu Pai, Criador do céu e da terra e a tua família, tu é próspero, tu arrebenta e tu conquista e como o melhor dessa terra e aonde você colocar a planta dos pés, tu irá prosperar e a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. Se entregue para o Senhor, obedeça a palavra, obedeça ao Senhor e eu quero te dizer, Deus, Ele vai mudar a tua história. Vamos orar, Senhor, que essa pessoa, meu Pai, não venha tomar decisões erradas e sair da tua obediência e se ela já saíram, que o Senhor venha dar oportunidade como deu para Noemi, uma segunda chance, a glória da segunda casa. Toca nesses filhos, toca nessas mães, nessas famílias, nessas pessoas, como segundo a crônica 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos maus caminhos, então do céu ouvirei as suas orações. Senhor, meu Pai, que o teu povo venha se arrepender, que esse jovem, que essa jovem venha se arrepender, que esse teu filho, esse teu servo que se afastou venha se arrepender, mas que eles venham se entregar para ti, venham se humilhar diante do Senhor e o Senhor venha ouvir orações dos teus povos e venha mudar a história e arrancar do cativeiro e, meu Pai, colocar na terra da promessa, porque a tua palavra diz que ainda que somos infiéis, tu és fiel para cumprir com a tua palavra. Senhor, abençoe e em nome de Jesus, Senhor, que todas as correntes, que toda maldição hereditária, que toda feitiçaria, que toda obra maligna venha a ser desfeita, mas que o teu Espírito Santo, que os teus anjos venham trabalhar nessas vidas e salvar, Senhor. Em nome de Jesus, creia, o Senhor é o Senhor dos impossíveis. Dá o primeiro passo em voltar para Cristo, em obedecer a palavra do Senhor. Se você ainda não segue o canal, não é inscrito, segue para novos vídeos, nova palavra do Senhor, reflexões, mensagens do Senhor para a sua vida. Dá um like, vai ajudar muito o canal, a página, a plataforma, a divulgar mais para outras pessoas que necessitam e que precisam. Compartilhe com alguém que necessita e até o próximo vídeo. E lembre-se, a última palavra é do Senhor e agindo Ele, quem impedirá? A paz do Senhor.